Poli, estreia mais do que especial aqui no ITN, né? Mais do que especial, Felipe. A gente pensou nesse quadro para tentar acompanhar, né? Esse protagonismo feminino no mercado de trabalho. As mulheres que são daqui são diferenciadas mesmo para realizar projetos, ideias, inspiradores, na verdade, e a gente começa com uma jovem empreendedora do mercado da moda que tem a até sua marca de roupa própria, segue os passos da mãe e conversou com a gente sobre os desafios do empreendedorismo feminino. Vamos ver. Já quer conhecer. Empreender, liderar, inspirar. Esse tem sido o caminho trilhado por muitas mulheres mundo afora, né? Mas aqui na Paraíba a gente tem feito bonito dentro do mercado de trabalho. Donas de negócios, sem funcionários contratados e chefes de domicílio. Esse é o perfil das mulheres empreendedoras aqui na Paraíba, de acordo com a pesquisa realizada pelo SEBRAE. Mas será que ainda existem outros desafios para a gente enfrentar na hora de empreender? A jornada não é fácil. Os desafios são muitos e principalmente em um estado como o nosso. Essa é Duda Neri, uma jovem empreendedora aqui de Campina Grande que aprendeu com a própria mãe, o caminho não só da moda, mas do empreendedorismo. Caminho cheio de desafios, mas com muita força de vontade para crescer. Duda, para você, quais os principais desafios para a mulher que quer começar o seu próprio negócio hoje em dia? Empreender exige da mulher que ela seja multifacetada. Então ela precisa dar conta dos afazeres de casa, dos afazeres do próprio negócio. E isso tudo são muitas habilidades, muitas responsabilidades. Então ela precisa estar disposta a abrir mão um pouquinho de cada lado. A sociedade exige que além da gente ser bem sucedida na nossa carreira, a gente seja bem sucedida no casamento, com os filhos, com tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Essa cobrança não existe do lado masculino. Então a gente sai atrás, mas eu acho que o sexto sentido, todos aqueles pormenores que só uma mulher tem, nos faz ganhar essa desvantagem, sabe? Nos faz ultrapassar essa barreira. Você é uma empreendedora muito jovem. De certa forma, você se inspira nas suas próprias clientes para seguir empreendendo? Com certeza. Eu acho que nossas clientes são o nosso maior trunfo. Antes mesmo de eu começar a minha carreira, elas já estavam aqui. E aí, a partir da realização dos sonhos delas, das metas delas, eu comecei a me inspirar também para ir seguindo o meu próprio caminho. E hoje são elas que nos impulsionam a crescer, a melhorar, a enfrentar os meus próprios desafios também, para que a gente consiga proporcionar o melhor a elas. Então a dica é não desistir. A dica é não desistir, é ter muita perseverança, é acreditar na força que só a mulher tem para superar realmente cada um desses desafios. É isso que a gente se inspire cada vez mais umas nas outras. Que possamos compartilhar histórias de sucesso e superação. Porque afinal, somos mulheres fortes paraibanas. Somos mulheres daqui. É isso. E olha, se você tiver alguma história de uma mulher daqui paraibana que faz a diferença através do seu negócio, do seu projeto, da sua ideia, manda sua sugestão para o nosso WhatsApp 98216-6238. Eu vou ter o maior prazer de contar essa história e conversar com essa mulher inspiradora. De repente, você mesmo que está acompanhando o ITN aqui no nosso jornal, viu? E aí